O Ministério da Saúde distribui nesta semana mais um lote de vacinas contra a covid-19 para dar continuidade à campanha de vacinação nos estados e no Distrito Federal. A remessa é composta por 4,3 milhões de doses que vão servir para aplicar o reforço em adultos e completar o esquema vacinal do público com mais de 12 anos que tomou a vacina da Pfizer. O governo já distribuiu aproximadamente 491 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. O Brasil chegou a 91,7% do público acima de 12 anos vacinado com a primeira dose e 86,4% desse mesmo grupo completamente vacinado. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Obrigado.